Para o artista plástico Hélio Siqueira, a arte sempre faz um convite para educar o olhar. Conhecer um pouco da história da arte é fundamental para não sermos enganados diante de uma obra. Nessa entrevista, recheada de ensinamentos que vai do intuitivo à persistência e às técnicas acadêmicas, ele relata sobre a importância de escola de arte. Lembrando que aspectos educacionais ajudam na formação da identidade do artista. Hélio Siqueira, conceituado no mundo das artes plásticas, quer formar discípulo. Espera ensinar para alguém que queira aprender. Sabe qual é a cor favorita nas pinceladas dele? Vamos assistir e descobrir. Para além da cor, vamos conhecer as técnicas e a emoção do Hélio Siqueira. O Beraba precisa de ter escola de arte, Hélio? Olha, se não fosse uma coisa muito bem orientada, com professores gabaritados, não com improvisado. Improvisado não serve, entendeu? Eu acho que tem que ter pessoas gabaritadas para ensinar para o aluno aquilo que ela acredita. E acho até que, certo ponto, a arte é livre, é isso, é aquilo, tal, tal, tal. Mas, existem algumas exigências, alguns métodos que você, de organização de tudo, que você tem que caminhar essa estrada. Não pode você fazer qualquer coisa e achar, pega um vestido, coloca o vestido dentro de uma cola de pintura na parede. Não, você tem alguma experiência em performance? Você tem alguma experiência e algum artista que fez esse tipo de coisa? Você conhece algum? Não, eu inventei agora a própria, achando que é o dono do mundo, que inventou a roda. Não, não tem nada disso, ele tem que aprender tudo certinho primeiro, para depois delirar à vontade. O bom de uma escola de arte é que, se você tiver talento, você já nasce com o conceito do professor junto com o seu trabalho. O próprio professor, humilde, com certeza vai te xalar, mas olha esse aluno meu aqui, o cara é danado. O menino chegou aqui, ele mal sabia tatear nas tintas. Hoje, olha para você ver o que o desgramado está fazendo. Então, já nasce com o conceito. De repente, você gosta do trabalho e fala, eu vou levar isso aqui. Você entendeu? Agora, se tiver gente assim, meia boca, não funciona. Não funciona. É muito piedoso, digamos. Diante dessa mescla que nós temos hoje sobre o que é arte, como que você define? O que é arte? O que a gente olhar e falar, não, isso é uma obra de arte? Olha, é um leque, hoje é um leque, a gente fala que é um revival de coisas que foram feitas no passado. Porque todo mundo, digamos, virou moda mesmo. Todo mundo virou artista. Mas é um artista, sim, que ele não tem dentro dele o que ele gostaria de expressar. O máximo que ele faz é ver, pela imagem do computador, pela imagem da internet, do celular, um cara que ele gostou de estampa copiar aquele cara. Então, isso não tem identidade com ele. Ele não viveu nada disso para poder fazer essa história. E o abstrato, nesse caso, é muito fácil de fazer. Ele derrama a tinta em cima da tela e mexe com a tela para lá, deixa a tela na chuva. Deixa, você entendeu? Isso é bem fácil e pode dar certo. E pode dar certo. Se você não sabe da história da pessoa, ela pode até te enganar. Assim, porque, ou aonde será que esse cara aprendeu a fazer isso, né? Pode te enganar. Agora, se você sabe um pouco de história da arte, possivelmente, você vai falar, não, isso aqui, pelo amor de Deus, deve ter pintado o primeiro quadro da vida dele. Ainda foi copiado o fulano, que geralmente a gente tem esse banco de imagens na cabeça, geralmente tem. E copiou do fulano, mas a cópia está péssima. Pode acontecer. Como que você vê o circuito artístico de Iberaba? Olha, eu sei que tem muita gente trabalhando, mas as exposições que eu vi na biblioteca, porque ali eu trabalhava no Museu de Artistaca e eu sempre ia lá na biblioteca, gostava de conversar com os meninos e tal, os funcionários. Olha, eu vi aquela coisa horrorosa que eu, sabe, assim, tinha um dia que eu estava passando a exposição, assim, com o olho tampado, que eu quero ver coisa bonita. Porque o que me entusiasma, o que me dá ânimo, o que me dá vontade de fazer são coisas bonitas. E não isso. Porque ela não teve a humildade, Vassira, de dizer que a pintura que eu estou fazendo, eu te pedi um conselho, digamos, para alguém que sabe, não precisa ser eu não, pode ser, tem muita gente na cidade. O que você acha disso que eu estou fazendo? Não, a sua cor está muito relaxada, você está fazendo qualquer coisa, é melhor você estudar um pouco de desenho primeiro, não está na hora de você expor ainda. Você precisa de fazer uma produção que uma coisa tenha afinidade com a outra, para que você possa mostrar e definir o seu trabalho. Então, eram exposições que, infelizmente, eu falava com os meninos, vocês têm que fazer uma triagem disso que vocês estão mostrando aqui. Porque se mostra coisa ruim, coisa, assim, mal acabada, mal feita, desprecente, todo povo que vai ver a exposição vai achar que aquilo é arte, vai endossar uma coisa que é péssima, né? Que não vai educar o olhar da pessoa, também não vai educar o olhar com uma exposição que ele viu, mas pode ser a primeira exposição que ele viu na vida, né? Isso é ruim, isso é muito ruim. Infelizmente, nós não temos um museu bacana, funcional, com pinacoteca, uma pinacoteca importante, embora o acervo da Fundação Cultural seja bastante rico. Porque nós mesmos trouxemos muitos artistas brasileiros, que foram nossos colegas, para expor em Uberaba, né? Dentro da Fundação Cultural, naqueles oito anos que você lembra, e muito antes disso também, que são pessoas hoje conceituadíssimas no Brasil inteiro. O Paulo está com essa preocupação, e eu acho maravilhoso, é de botar, quer dizer, a pessoa vê esse quadro, não sabe, não sabe quem que é leste queira, quem nada, né? Então, botar uma placa, não é uma placa, identificação miserável de uma coisa de xerox, não, é botar uma placa bacana, isso aqui é fulano de tal, a técnica que ele usou, o ano, quando nasceu, já é um caminho para que as pessoas entendam dessas coisas. Porque senão fica tudo assim, ninguém sabe quem é quem, né? Tem cor que você prefere, que sempre está presente nas suas pinceladas? O azul. O azul? O azul. O azul sempre está. Por quê? Embora ele some. O azul é a cor que dá distância, que dá, assim, a visibilidade, o vermelho aproxima, mas o azul distancia. Eu gosto muito do azul. Sempre que posso, estou trabalhando com ele. Tentei fazer alguns quadros azul, mas acho que guardado mesmo, deve ter uns dois, só. Eu tenho muito trabalho bom espalhado na casa das pessoas em Uberaba. Tem coisa que eu chego até a admirar. Puxa vida, fui eu que fiz isso. Eu lembro que a Cida Manzana tem uma toalha que eu teci no dia, quando a gente trabalhava. Eu cheguei na Cida, numa cerimônia que ela estava fazendo em determinado lugar. Falei, Jesus, mas quem tem esse negócio mais lindo que você está tendo aí? Você comprou um monte? Eu mesmo não reconheci o que eu tinha feito. Engraçado, né? Produz bastante, né? Muito, muito. E você está animado? O artista tem que manter esse ânimo. Existe, claro, como você já citou, as limitações físicas, mas o ânimo, essa coisa assim de inquietação é permanente. O que me pareça, você às vezes acontece, você perde o sono durante a noite pensando no quarto que você vai pintar no outro dia. Chega no dia, você está, oh meu Deus do céu, você está com preguiça até de pegar o pincel. No momento tem me acontecido bastante isso, né? Porque antigamente levantava assim, faz um cabrito, né? De repente eu levantava daqui cinco horas da manhã, sete horas, eu já estava na sala de aula em Berlândia, eu chegava com medo que os alunos. Mas hoje eu tento dar uma descansadinha, para voltar mais à tarde, com mais ânima, etc. Era, já aconteceu de você chegar no ateliê e começar a pintar e achar que está se repetindo ou não? Olha, já aconteceu, já aconteceu sim, mas eu evito. Eu tento começar de outra maneira e muitas vezes eu desmancho o quadro, muitas vezes, desmancho. É mesmo? Porque aquilo que você tinha começado pode ser o fundo, entendeu? Pode ser o fundo para uma outra coisa que pode ser muito melhor e que vem depois. E pode ficar muito pior também. Mas a gente vai dosando, né? Vai dosando. Tem coisas que eu desmanchei que eu arrependo, mas desmanchei, né? Você citou várias vezes os seus mestres, mas você também tem a sua marca, você já é mestre para muitas pessoas, né? Como que você sente e elabora isso? Uai, eu fico muito satisfeito de ter alguém que percebe isso, né? Quando eu cheguei em Berlândia agora recentemente, como você falou, eu perguntei para a menina que estava, a casa estava impecável. O chão maravilhoso, uma limpeza, tudo brilhando, uma maravilha. Eu falei, menina, quem é que faz essa manutenção para você para tudo estar tão bacana? Porque é um prazer enorme você chegar num lugar onde tudo está num lugar, onde, principalmente as obras, né, Vassira? Ela, de preferência, não pode ter poeira, não pode ter, né? Tudo bem, cuidadinho, é um lugar para ensinar isso, geralmente. Ela falou, vem cá que eu vou te apresentar o rapaz. Me apresentou um rapaz muito humilde. A primeira coisa que o rapaz falou, e isso eu também não posso esquecer, adoro o teu trabalho. Aquelas cabeças que estão lá na Secretaria de Cultura, sempre que eu vou lá, eu estou prestando atenção nelas. Não tem como não emocionar. Quer dizer, o funcionário que cuida, ele precisa sim, o funcionário que cuida da obra de uma outra pessoa, ele tem que ter o respeito por ela, ele tem que fazer o possível que aquilo seja preservado, como geralmente o artista doou. Porque nossas Secretarias de Cultura, geralmente, hoje, então, carecendo de verba, de tudo quanto é espécie, até para o básico, não vai ter dinheiro para poder comprar uma obra sua. Com exceção da Câmara, que comprou meus desenhos, que eu fico até hoje, né? Maravilhado da Câmara Municipal de Uberaba, ter guardado lá todos os desenhos daquela época. Isso está bem guardado, conservado. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz, né? E, engraçado, como eu te falei, eu estou sendo homenageado demais. E, assim, em vida. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento, né? Ontem eu li um reconhecimento, mas eu não sei se você sabia te falar direito. Mas que quanto mais você trabalha, mais aparece o resultado do esforço que você fez. É uma coisa muito bonita, mas eu estou resumindo assim, dessa maneira. Quanto mais você trabalha, mais o resultado daquilo que você fez vai aparecer. Bacana, né? Muito. E esse aqui é o resultado também. É o resultado também. Esse livro super bacana. São três artistas mineiros que têm esse livro. Eu fico muito satisfeito dessa coleção, que era o nome do artista, né? Então, Marcos Coelho Benjamin, que era uma fonte de inspiração para mim, um cara de Nanuki, que foi para Belo Horizonte, é um grande artista mineiro. E o outro agora, se eu não me engano, é José Bento. É outro artista. Então, nós três temos esse livro. É uma publicação muito boa. Eu cheguei em São Paulo uma vez, na Livaria Cultura, tinha um japonês sentado do meu lado, por uma coincidência. De repente, eu olho do lado, o japonês olhando isso daí. Sim, com todos os detalhes, passando página por página, demonstrando um amor pelo livro. Gente, mas quase que eu falei para ele, para esse livro. Você não se identificou? Não falei. Morri de vontade, mas não falei. Como ele ia ficar mais encantado em conhecer, eu acho. Mas com o maior carinho, Furiano, nesse livro, que ele esteve... Agora eu não sei se está... Amazon? Amazon? Sim. Que fala? É. Amazon para vender nele. Porque esses dias alguém me pediu o livro na internet, eu não tenho mais exemplar para vender. Mas na Amazon, e ela comprou baratinho. Então, alguém que se interessar, pode procurar. É só entrar lá no site. Você é tímido, Hélio? Eu? Ah. Sou. Eu não sou tímido para cantar. Sabe por quê? Eu tenho a letra segura, tenho a melodia certinha que eu vou fazer e tudo mais. Treino bastante. Para isso, eu não sou tímido. Agora, para falar espontaneamente, como nós estamos falando assim, eu treino nas bases. É, mas eu vou encerrar com uma pergunta. Você está indo em uma fase de transição, está querendo ir mais para uma cor mais sombria, posso dizer assim, o preto e tudo mais. O que significa isso na sua vida? Não sei, eu acho que estou pensando mais sobre coisas, sobre temas proibidos. Assim, a gente era quase condenado de tocar, né? Os temas muito sotudos da nossa vida e tudo mais. Mas não tem nada a ver com idade, não. Eu acho que não. Eram coisas que eu queria ter feito, mas como as pessoas esperavam de mim sempre essa cor, digamos que eu fiquei nessa palheta, né? Em torno dessa palheta. Mas eu tenho vontade de mudar. Não sei se vou dar conta. Eu sempre acho que a minha empreitada é muito maior, sempre achei, do que eu poderia imaginar. Que no princípio eu teria que dividir com as aulas, né? Você não estar no ateliê era um verdadeiro tormento. Porque você poderia estar ensinando com muito gosto aquilo que você acreditava, né? Com muita vontade, com muito entusiasmo e tudo. Mas o não estar no ateliê realizando os seus sonhos também era uma coisa bastante difícil. Agora é que eu estou me readaptando e me concentrando mais na pintura, na cerâmica e no desenho, né? Para que eu possa desenvolver mais profundamente tudo aquilo que eu acreditei, né? Vem um mistério por aí, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Aqui é tudo muito organizado. Seu ateliê é assim? É um artista super organizado? O ateliê é assim. As pessoas que vêm de fora, às vezes, ficam até incomodadas. Mas esse ateliê aqui, você manda fazer o trabalho fora e depois você expõe? Tem gente que acha, né? Que não é tudo a gente que fez, não. O Paulo agora está muito ocupado, mas o Paulo me ajudava muito. Por exemplo, eu preciso levantar uma peça. Só dependo de levantar a peça. Depois eu configuro a forma. Às vezes ele fazia para mim. Eu precisava de ajuda. Mas sempre procurei uma pessoa que pudesse me ajudar e que pudesse aprender. Ainda não apareceu. Eu tentei e estou tentando. De repente, através desse seu programa, quem sabe apareça uma pessoa que tenha realmente talento e que querem aprender. Porque tem gente que frequenta o ateliê do artista durante um mês e acha que é profissional. Acontece. Até hoje eu não sou. Até hoje eu estou aprendendo com a Adel e com a Erli, que são minhas duas mestras, e outros. Até hoje eu estou aprendendo. Sempre falo uma coisinha que notaram no seu trabalho. Sempre tem um conceito ou bacana ou nem tanto para dizer sobre o que você está fazendo. E lá é isso. Olha só. Um grande artista, grande referência em várias artes que nós temos aqui em Uberaba. A gente fica feliz de falar que o Hélio é de Uberaba e que tem essa representatividade no Brasil inteiro, fora do Brasil, e que tem essas portas abertas com outros artistas renomados também, né? Sim, tem. Abrindo ateliê para você, que tenha interesse, que goste, que tenha talento para vir. Sim. E repassar esse conhecimento. Está certo. Ah, por que eu exato aquele dia uma vez por ano? Não, uma vez por ano. Porque nós fazíamos a exposição. Durante oito dias o público era o mesmo. Três dias o público era o mesmo. Dois dias o público era o mesmo. Um dia o público era o mesmo. Entendeu? Então, nós preferimos fazer um dia só que concentra. As pessoas encontram aqui, elas podem conversar, elas podem ver o jardim, podem querer levar uma mudinha de uma planta, que eu faço questão, né? Tudo isso eu aprendi quando era menino. Tudo, 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 tudo. E tento preservar o máximo e espalhar isso para as pessoas. Entendeu? A muda de alguma coisa, de uma planta rara, de uma rosa que não existe em jardim nenhum mais. Isso a minha mãe me ensinou, porque ela adora flor. E as pessoas fazem esse encontro mesmo. Encontro de amigos, encontro artístico, é recepcionado por você e pelo Paulo Miranda, durante todo o dia, né? E que está sempre decorado também com motivos natalinos, né, Pedro? Sim, também. E outra coisa, Evacira, as pessoas aqui também, elas podem conversar, elas podem se encontrar. Tem pessoas que ficam o ano inteiro, né? Sem se ver. Então, aqui, às vezes, elas encontram. Eu gosto disso, gosto muito. Não deixo o ateliê aberto direto, como era a nossa intenção no começo, porque eu estou ocupado com outra coisa. Eu não posso largar de fazer meu trabalho para atender gente toda hora. E nem sempre chega pessoa adequada. Às vezes, chega um espírito de porco. Tem pessoas que harmonizam o espaço. A gente sabe disso. Não sei se a gente acredita muito. Eu acredito. Tem pessoas que ajudam a harmonizar o espaço. quando ela sai daqui, você fala, puxa vida, graças a Deus que eu recebi essa pessoa, né? Agora, tem uns não, que não são de avivado mesmo. Me mata a avenca. Você acredita? Não, não tem que contar nada. Desse tamanho que eu trouxe lá da terra do meu pai, plantei muitas mudas, e o vaso floriu de uma forma que você não acredita. Eu não sei, graças a Deus que eu não sei quem iria aqui. No outro dia, parecia que você tinha jogado sal no vaso. Se você jogar sal em qualquer planta, a planta desbufa de um dia por dia. Muxa, né? De um dia por dia, seca. Seca? E você fica misturricada. Veio isso, aconteceu. Hélio, o que você deixa aí de linguagem para esses novos artistas? Então, já que você abriu o seu ateliê, vai aparecer, hein? Olha, os novos artistas, o importante é procurar o caminho certo, é procurar a pessoa que você acredita para te orientar. Mas não orientar no sentido de que eu não tenho nada para fazer na vida, então, na quinta-feira, às duas horas da tarde, eu vou fazer aula de pintura. Não. Você pode até fazer só aula de pintura, ninguém encontra, entendeu? Geralmente, eu já vi histórias que ninguém depois quer os quadros, que são horríveis, né? Ninguém quer. Dá para a avó, a avó falou, Deus me livre. Dá para o neto, então, né? Deus me livre. Não põe isso, não. Então, possa fazer. Mas como uma terapia, como um divertimento. Agora, se você quer aprender de verdade, quer se tornar um artista, sabe que você tem talento, embora você tenha uma carreira paralela, porque no começo vai ser difícil mesmo, né? Até você ter credibilidade para alguém querer adquirir uma obra sua, você tem que suar muito. Você pode, sim, ter uma carreira paralela e desenvolver o seu trabalho de artista, porque você sente necessidade de fazer isso. Eu acho que nesse caminho, tudo bem. Muito bom. Encerramos por aqui, né? Esse bate-papo, essa visita, esse encontro também de amigos, assim, maravilhoso. Aqui nós mostramos vários ambientes do espaço e temos muitos outros ainda. Depois a gente vai ter uma cena no ateliê, para você também conhecer como é que o Hélio trabalha todos os dias. Esse programa depois você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí A CIDADE NO BRASIL